E aí pessoal beleza voltando aqui com mais uma gameplay de Hunter Dawn e bora lá nós estamos no terceiro líder cara dessa área vamos ver como é que é ele apelação que ele vai ser pessoal lembrando se você é novo no canal se inscreve deixe o like comenta compartilhe que isso vai ajudar demais com o canal e o o o o o o o o Eu ainda nem usei essa katana Por conta disso, até você chegar no cara, você já morreu Que susto Cara, essa arma é muito louca Achei que passava através dele Achei que passava através dele Os pontos estão aqui Casualidades inimigos confirmadas Vem cá Vem cá Ah, mano Não era pra me ter pulado Ou ter quebrado o caixote lá Não Não Já foi Não era pra me ter pulado Não era pra me ter pulado Mas não era pra você Não era pra ele Não era pra ele Não era pra ele A morte. Uaah! Tudo bem, Fábio e Hunter. Venha pegar alguma coisa. Como é que eu subo aqui? nem sobe viu não agora deixa ele queim lá em cima caraca vai ficar aqui no grapê bom em nossa e aqui nossa mano que da hora tudo queim nossa 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 cara nossa o sensor não funcionou por causa a sinal está muito bonita também checkpoint, tenho 4 shilliken ainda não vai com intercassolatua não ela é muito forte cadê essa arma? esse negócio brilhando aqui contra a gino ah deve ser uma espécie de museu de peças preciosas valiosas eu estou muito desculpado o outro oi 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 Eu cago aqui isso Caraca velho, eu morro aqui mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, eu acho que essa granada que eu peguei aqui E aquela que posiciona a arma E aí JET! O que é isso? Ata! Oh, não se perdoe! Oh, fã! ... 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 Será que eu consigo subir aqui de volta? ... ... ... ... ... ... Eu estouapedando de novo, vagabundo? ... ... ... Agora eu pego a nessa mesa! ... ... Oh, ... Sutilão velho, com a cabeça do maluco, vamo embora Tira essa arma é muito louco Cara, esses ninjitos são muito fortes Nossa! Uaah! Stash collected 2 e 3 Nem adianta muito, fica escondido ao outro Esse Shogun aqui é muito louco O que está pegando? O que está pegando? O que está pegando? Meio final da fase Nossa, isso aqui, algo me disse que vai ser muito difícil, posso me esconder aqui Aqui Essa katana dá muito dano Tá bom A pior é que foi fácil Melhor jogador Vai ser percurso E a segurança Vai ser percurso Bem, desculpa A السpher Tem um pontoBruno O cara ia lutar O cara tá mais armado que o Miladen Mandada Tem um ponto Você é louco, velho! Isso é louco, velho! Isso é louco, velho! Ah! Isso é louco, velho! Ah! Por que desculpe você é tão longe, bounty hunter? Ah! Uh! Você vai obedecer os nomes de um! Tornado! Tornado! Dragãozão ali mano! Tornado! 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 Mano, não dá para ir atacando depois de um momento já! Tornado! 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 E aí Passar dentro Tornado, sai Você vai morrer Vem antes de mim Tornado Tornado Ah, velho Me... É, dá pra pegar o jeito, mas está chato Que isso Você vai obedecer o número 1 Tornado Música Como vai morrer Tornado Música Tornado 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 Música Ah, mas isso aqui é só pegar a distância e não criar um ali. Sai! Ah, mas dá pra matar antes. Putz, velho. Esse dragão está chato, mano, também, viu? Ah, mas isso aqui é muito bom, Bounty Hunter. Ah, mas isso aqui é muito bom. Ah, mas esses dragões estão muito chatos, velho. Tá complicadinho passar, hein? Ah, mas isso aqui é muito bom, Bounty Hunter. Ah, mas isso aqui é muito bom. 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 Ah, eu preciso matar esse aqui. Ah, mano. Ué, como é que eu faço? Deixa eu pensar como é que eu faço pra neutralizar esses gargões, mano Se eu me esconder aqui, sai... Ah, ele deve explodir Mas eu acho que essa é a perfeição Ah velho, já começou por putaria Ah velho, é só ele começar a perder que vai tomar essa putaria desses dragões Não tem como a neutralizar os dragões Eita Não tem como a neutralizar os dragões 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 Só para... Só para matar os gargões, mano. Ah, o que você achou, Valenti Hunter? Você já ganhou o primeiro lugar para o primeiro lugar. Tornado! 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 Ah, mas eu acho que não é essa, mas o que está ali. Diga meu nome! Tornado! 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 para finalizar a área, falta essa, falta dois, até chegar o boss final da área então é isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui se você curtiu a gameplay, deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha valeu pessoal, é nóis, fui se inscreve, comenta, compartilha